Face às manifestações violentas de protesto contra a absolvição de George Zimmerman pela morte de Tayvan Martin, a polícia de Los Angeles já anunciou tolerância zero. Na segunda-feira, cerca de duas dezenas de pessoas foram detidas por agressões e destruição de montras e viaturas. O secretário de Estado da Justiça voltou a apelar a uma reflexão nacional sobre o conceito de autodefesa e conflitos de vizinhança. É nossa obrigação coletiva assegurar que a lei reduz a violência e olhar atentamente para as leis que contribuem para mais violência, em vez de a prevenirem, afirmou. Mas o movimento de protesto contra o verdito do Tribunal da Flórida continua a crescer. O próximo sábado foi declarado o dia de Tayvan Martin e estão previstas manifestações numa centena de cidades. Diversas figuras públicas, como o reverendo Al Sharpton, incitam ao protesto. No sábado à noite, com o verdito, perdemos uma batalha, mas a guerra não terminou e intencionamos lutar. Antes de começarmos, deixem-me pedir a todos os que participem que o façam de uma forma pacífica e não violenta. Também o cantor Stevie Wonder se junta ao Onda de Contestação, afirmando que não voltará a fazer concertos na Flórida e nos estados em que a lei não seja respeitada. Tchau. Tchau. Tchau.